Pouco mais de duas semanas após o rompimento das barragens na cidade de Mariana em Minas Gerais, o momento agora é de reconstrução. Vítimas da tragédia, como Dona Sandra, que perdeu a casa e o local de trabalho, querem recomeçar e viver novas oportunidades. A coxinha da Dona Sandra era uma das mais conhecidas aqui da região de Mariana. O bar da Sandra, lá em Bento Rodrigues, que foi a região mais afetada pelo rompimento das barragens, todo mundo conhecia. Agora ela está tendo a oportunidade de recomeçar o negócio das coxinhas. Conta um pouco para a gente, Sandra, como é que surgiu essa oportunidade de recomeçar? Surgiu a partir do momento que o Toninho, aqui do hotel, falou para mim, Sandra, eu tenho uma cozinha. Aí eu fiquei com medo de ser a cozinha do restaurante, pensei assim, não vou estar incomodando. Mas quando eu descobri que era uma cozinha assim só para mim, eu falei, não, eu quero fazer sim. Aí precisava de um freezer. No primeiro dia que eu comecei a fazer as coxinhas, como eu não tinha o freezer ainda, eu servi 700 coxinhas para o hotel. O pessoal no almoço, o pessoal de Bento disse, nossa, estou matando a saudade das coxinhas. Aí que deu a ideia de ir numa amiga minha, na Bom Jesus, que me emprestou o freezer. Aí agora eu estou podendo colocar no freezer as pessoas aí me visitar, que conhecem as coxinhas de Bento. E todo mundo está levando, está difícil para atender tanto pedido. Sandra, dá para ter já uma noção do que você perdeu lá em Bento, já conseguiu contabilizar isso? Qual foi o tamanho da sua perda? Não deu ainda, muita coisa. Minha casa era um casarão de 20 cômodos. Todos os cômodos tinham uma coisinha. A sala bíblia da minha mãe, muita coisa. Meu bar, muita coisa. Três freezer, quatro freezer. É, não deu ainda não. Você consegue, eu estou vendo que você está emocionada, mas você consegue contar para a gente como é que foi esse dia do rompimento da barragem? Assim, foi um dia normal. Fiz minhas coxinhas para o final de semana, era uma quinta-feira, eu já adiantava minhas coisas para o final de semana. E servi umas 40 refeições que eu tinha o pessoal da empreiteira da Samarco, tinha o pessoal também da região que ia almoçar. E olhando para fora, eu avistei a menina na moto avisando. Nessa hora eu só peguei a chave, não pensei na chave do meu carro, que era o meio de eu sair correndo. Aí eu falei com minha irmã, Terezinha, a barragem estourou, vem cá, vamos embora. Ela disse, não Sandra, aquilo é poeira, é normal a gente ter essas poeiras. Falei, não, Terezinha, eu acredito. Aí ela entrou para dentro. Aí que eu consegui, muita dificuldade, o alarme do meu carro, abri a porteira, cadeado, pus o meu carro para fora. Aí o pessoal já estava saindo de suas casas. Veio uma senhora carregada, que ela tinha dificuldade para caminhar. Eu coloquei ela, coloquei a pessoa que estava carregando ela dentro do meu carro. Coloquei mais uma pessoa e achei um rapaz que dirigia. Falei, some com o meu carro, salva essas pessoas. Porque eu não ia sem minha irmã. Minha irmã tinha sumido ali para dentro. Ela subiu na caminhonete do meu irmão e eu peguei um amigo meu, estava passando, eu abri a porta do carro dele, entrei. Foi o tempo de subir o morro e a lama já estava comendo tudo, pegando tudo. Aí que chegou lá em cima, meu irmão está assim, é a nossa casa, Sandra. Estava tudo boiando, acabado tudo. Foi muito, muito sofrido, muito, muito, muito. E Sandra, qual que é a expectativa daqui para frente? A gente vê que as coxinhas já estão voltando a fazer sucesso, as pessoas já vêm aqui. E essa expectativa de recomeço? Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus. Isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000. Então, 15 anos de bar da Sandra, todo mundo chegava sendo muito famosa. Então, esse é o motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana. E construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. Forte história da dona Sandra. Os pescadores artesanais que dependem da bacia do Rio Doce já podem impedir o seguro-defeso nas agências da Previdência Social. Os benefícios, que são uma assistência temporária, começam a ser pagos em 1º de dezembro e têm o valor de um salário mínimo. Para requerer o seguro-defeso, o pescador deve ter cadastro ativo no Registro Geral de Pesca há pelo menos um ano.